Vem cá, você sabe o que cai de raciocínio lógico no concurso da CGU? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar o que cai e como você pode gabaritar essa matéria e usá-la a seu favor pra passar e garantir aquele salário maravilhoso na CGU. Eu sou o Renato, um dos fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP e nesse vídeo eu tenho um objetivo claro, que é lhe mostrar o que cai de raciocínio lógico no concurso da CGU e como você pode gabaritar essa prova, isso mesmo. Você provavelmente já tá fazendo algum curso aí pro concurso da CGU e não tá conseguindo entender muita coisa, não é mesmo? E sabe por que isso daí acontece, família? Porque esses cursos não estão nem aí pro que você precisa. Você faz aquela aceleratura ilimitada, ultra, PDF e no final das contas, ninguém se preocupa se você sabe a base, como você está progredindo, como vai ser na hora de você tirar uma dúvida e aí o que acontece? Você fica perdidona ou perdidão, acabando aí a sua sanidade de forma geral, correto? E sabe o que isso vai acabar encarretando a tua vida? Mais uma reprovação. Você vai ficar mais uma vez fora do concurso por conta da matemática. E galera, eu posso te garantir que depois de eu ensinar o Método MPP pra mais de 46 mil alunos do grupo dos 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma, e eles conseguirem entender raciocínio lógico e gabaritar diversas provas, eu tenho certeza que o que cai raciocínio lógico pro concurso da CGU e o que você precisa pra gabaritar, é isso que eu vou te mostrar agora, beleza? Então vem comigo, ó. Primeira coisa, tá aqui o edital, raciocínio lógico, antitativo. Ah, mas Renato, isso daí eu pego o edital e vejo, tá? Você pega o edital e vê. Mas você sabe o que deve se estudar em estruturas lógicas? Não, por isso que eu tô aqui. Porque você fica muito perdido na hora. Cara, quando ele fala estruturas lógicas, tem um monte de coisa aqui que você precisa saber. Ó, proposições, tá? É toda a parte de raciocínio lógico. Proposições, tabela verdade, negação, equivalência, tá bom? Equivalência. Em alguns casos, as bancas dentro disso, até botam associações lógicas, tá? Lógica de argumentação. Isso daqui é a parte, tem tudo a ver com a parte de baixo, dos diagramas lógicos. Também pode jogar pra cá, tá bom? Isso daqui é a parte de diagramas lógicos. Calma aí. O que que são os diagramas lógicos, pessoal? Diagramas lógicos são os argumentos que têm as proposições categóricas, todo, algum e nenhum. E aqui, a argumentação por conectivos, tá? Usando a tabela verdade. Por conectivos. Que usam a tabela verdade, beleza? Então tá aí toda a parte de raciocínio lógico. Mas ó, quando eu falo raciocínio lógico, para aí. A partir de agora, pessoal, é tudo matemático. Por isso que eu te falei. Então não adianta você tentar. Por isso que eu falei. Essas assinaturas vão encher você aí de conteúdo da prova, beleza. Vão dar um PDF com milhões de questões. Mas se não tirar a base, tu não vai conseguir. Nosso curso, para o CGU, para o concurso CGU, a gente dá um módulo de matemática básica, porque a gente sabe que quando chegar, por exemplo, em trigonometria, que não é um assunto muito cobrado pela banca, mas está no edital e a gente tem que ver a parte de seno, cosseno, essas coisas, tangente, você precisa da matemática. Então, e quando ele bota trigonometria, pode ser a trigonometria toda. É muito ruim eles colocarem o edital assim. Mas no nosso curso a gente vai te dar. Aqui ó, matrizes determinantes e solução de sistemas lineares. Você só está preocupado em soluções. Aí você vai ver ali as soluções para resolver. Aqui vai entrar até muito em problemas, tá? Álgebra. Quando ele coloca álgebra, o que eu vou fazer, Renato? Cara, aqui você vai estudar equações, problemas, geralmente. Problemas e assim, função até do segundo grau, beleza? Que costuma cair, beleza? Função até segundo grau. Pode cair logaritmo? Pode cair? Pode, eles botaram o álgebra, né? Mas é basicamente até essa parte. Probabilidades, cara, isso daqui vai cair com certeza. O que cai com certeza na sua prova? Item 1, 2, 3, com certeza. Probabilidades, combinações, arranjos e permutações. Isso daí cai com certeza na sua prova, tá? Probabilidade, você já sabe. É probabilidade. Combinações, arranjos e permutação. Isso daqui é a parte da análise combinatória, tá? Daqui é a parte da análise combinatória. Pra você não errar. E geometria básica, né? A geometria básica, cara, é ângulo, é a teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos. Mas basicamente, você foca em quê? Você vai focar em quê? Pitágoras e áreas. Principal. Lembrando que pode cair tudo, né? Quando ele bota assim. Mas geralmente eles costumam cobrar Pitágoras e áreas. Áreas de retângulo, triângulo, quadrado. Geralmente são as mais procuradas nisso daí, beleza? Então esses assuntos, o 9 também, a par de áreas, também é algo que possa vir a cair com certeza. Então esses são os assuntos, deixa eu ver aqui. Esses são os assuntos que estão dentro do seu edital. Eu espero que agora você possa ter uma luz pra resolver. E em breve, eu espero que tu me mande o mesmo resultado do Ramon. Olha que legal. Olá, amigo. Olá, amigos. Tenho enorme satisfação em deixar meu comentário aqui pra vocês. Porque hoje, 7 de dezembro de 2017, foi o dia de minha nomeação para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Tenho muito a agradecer ao Renato e ao Marcão. Eles conseguiram colocar o raciocínio de matemática em minha cabeça. KKKKK. Eu tinha uma enorme dificuldade com a matéria. Mas depois que adquiri o curso, tudo ficou mais fácil. Tenho a plena convicção de que o Matemático pra Passar foi um dos meus melhores investimentos. Um forte abraço. Ramon Oliveira Silva. Então, se você quer ter o mesmo resultado que o Ramon, cara, você precisa vir estudar conosco pra ser de outro. Vai gabaritar, vai estar pronto pra gabaritar essa prova. Você vai ter todo esse conteúdo que eu te mostrei detalhado com passo a passo do método de 5%. Mais três bônus aqui pra você arrebentar curso de exercícios. Vai ter muita coisa. Nesse curso aqui nós resolvemos mais de 400 questões em vídeo. Tá? Eu e o Marcão. As questões em vídeo. Então, é um conteúdo muito transformador e é por isso que o Ramon conseguiu passar e ser aprovado aí pra analista do TRF2. Então, se você quer ter o mesmo resultado que ele, quer gabaritar esse curso aqui, é o que você precisa. Faz uma coisa. Aqui embaixo, clica no link que tá aqui na descrição e vem. Veja tudo que tem no nosso curso. Assiste uma aula demonstrativa do próprio curso. E eu tô te aguardando lá na aula do Grupo dos 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma. Tá legal? E aí, você vai ter o nosso suporte, né? O teu plantão de dúvidas lá. Se você tiver uma dúvida, pode mandar. A gente vai te responder. Vai ser um prazer estar com você nessa caminhada. Beleza? E se você, se esse vídeo te ajudou, cara, comenta aqui. Já deixa teu like aqui. Tá legal? E esse vídeo foi útil pra você? Responde aqui pra mim também. Se tu não tá inscrito no nosso canal, velho, inscreva-se aqui no canal. Ative as notificações, porque esse aqui é o canal Matemática pra Passar. E aqui é onde o trauma fica pra trás. A matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato Oliveira. Foi um prazer. Espero ter te ajudado nesse vídeo aqui. E te vejo nas aulas do Grupo dos 5% pra transformação começar. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.